Dicas CDs, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. Faz isso não, tem dó de mim, eu não fiz nada pra sofrer assim. Faz isso não, tem dó de mim, eu não fiz nada. Porque você confia em todo mundo e não confia em mim. Em mim, você foi embora e levou uma parte de mim. Porque você confia em todo mundo e não confia em mim. Em mim, você foi embora e levou uma parte de mim. O telefone tocou, será que é o meu amor? O telefone tocou, será? O telefone tocou, será que é o meu amor? O telefone tocou, será que é o meu amor? É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. É mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. Faz isso não, tem dó de mim, eu não fiz nada pra sofrer assim. Faz isso não, tem dó de mim, eu não fiz nada. Porque você confia em todo mundo e não confia em mim. Em mim, você foi embora e levou uma parte de mim. Porque você confia em todo mundo e não confia em mim. Em mim, você foi embora e levou uma parte de mim. O telefone tocou, será que é o meu amor? Só na pisadinha agora vai Muitos falam por aí que eu não sou bonito Quem foi que diz que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não quero compromisso Muitos falam por aí que eu não sou bonito Quem foi que diz que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não quero compromisso Criticar não me abala, hoje eu quero é curtir Só sei que o beijo tá dando couro por aí Nós não pode ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Que bom aqui só tem o beijo Que dinheiro nós não tem, que nós não tem Que nós não tem Nós não pode ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Que bom aqui só tem o beijo Que dinheiro nós não tem, que nós não tem Muitos falam por aí que eu não sou bonito Que bom aqui diz que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não quero compromisso Muitos falam por aí que eu não sou bonito Que bom aqui diz que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não quero compromisso Deixe cá, não me abala, hoje eu quero é curtir Só sei que o beijo tá dando couro por aí Nós não pode ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Que bom aqui só tem o beijo Que dinheiro nós não tem, que nós não tem Que nós não tem Nós não pode ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Que bom aqui só tem o beijo Que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem E se esquenta o coração ouvir Pra tocar os paremões, papai A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais É um lá pra frente e dois pra trás Ô nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo A solitão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Ô nega volta pro seu nego, ô então eu bebo, ô então eu bebo E essa é pra tocar nos paredões Esquenta o coração ao vivo E essa vai pra todas as gatinhas que gostam de beijar Beijo de língua Bora balançar papai Desde a primeira vez que eu te vi Teu sorriso lindo nunca esqueci Você mexeu demais com o meu coração Espeitou em mim uma nova paixão Parece até o anjo que desceu do céu Numa é a sereia dos nebos de mel Seu corpo é formosura, pura tentação Vem me pirar a cabeça e deixar sem razão Sua boca eu quero dar um beijo Matar o meu desejo de te conquistar Um beijo duplo gostoso e atente Pra ver se você sente que eu quero te amar Beijo de língua eu quero te dar Beijo de fazê-se o corpo arrepiar Beijo de língua eu quero te dar Beijo de fazer seu corpo apaixonar Desde a primeira vez que eu te vi Teu sorriso lindo nunca esqueci Você mexeu demais com o meu coração E despertou em mim uma nova paixão Parece até um anjo que desceu do céu O mar é a sereia dos negros de mel Se o corpo é formosura pura tentação E me pira a cabeça e deixa sem razão Só bom que eu quero dar um beijo Matar o meu desejo de te conquistar Um beijo duplo gostoso e ardente Pra ver se você sente que eu quero te amar Um beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fazer socorro para arrepiar Beijo de língua eu quero te dar Beijo de fazer socorro para arrepiar Beijo de língua eu quero te dar Beijo de fazer socorro para arrepiar Beijo de língua eu quero te dar Beijo de fazer socorro para apaixonar E essa é pra tocar nos paredores, papai Pode balançar e esquenta o coração ao vivo Já não consigo viver assim Nem seu amor, nem seu calor Já não consigo viver assim Sem o seu calor, sem o seu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem seu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem seu calor Já não consigo Pode balançar Já não consigo viver assim Sem seu amor, nem seu calor Já não consigo Ficar aqui Sem o seu calor Sem o seu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o seu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o seu amor Uhu Bora balançar E esquenta o coração ao vivo Só na pisadinha Você sumiu e me deixou Sozinho estou, tenho seu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, tenho seu amor Esquenta o coração horrível Na pisadinha pra você dançar e se apaixonar Bora balançar Esquenta o coração horrível A emoção do corró Diretamente do ZS Produções Amor da minha vida não vai embora Ao me deixe sozinho eu te entoro Nem você me deixar sei que vou sofrer Pode pensar nisso, chego a tremer Uma história de amor não acaba assim Você quer dar um tempo e ser ruim pra mim Vai ficar pensando que me esqueceu Você vai depois e não volta mais Não vai mais se lembrar de quem ficou pra trás No final de tudo quem perde sou eu Uma história de amor não acaba assim Você quer dar um tempo e ser ruim pra mim Vai ficar pensando que me esqueceu Você vai depois e não volta mais Não vai mais se lembrar de quem ficou pra trás No final de tudo quem perde sou eu Amor da minha vida não vai embora Ao me deixe sozinho eu te entoro E você me deixar sei que vou sofrer Pode pensar nisso, chego a tremer Uma história de amor não acaba assim Você quer dar um tempo e ser ruim pra mim Vai ficar pensando que me esqueceu Você vai depois e não volta mais Não vai mais se lembrar de quem ficou pra trás No final de tudo quem perde sou eu Uma história de amor não acaba assim Você quer dar um tempo e ser ruim pra mim Vai ficar pensando que me esqueceu Você vai depois e não volta mais Não vai mais se lembrar de quem ficou pra trás No final de tudo quem perde sou eu Esquenta o coração Ao vivo Chegou final de semana É só cachaça moça É trem É de vinil dos teclados Esquenta coração Ao vivo Todo final de semana A gente vai pro bar Vamos tomando todas E não tem hora pra parar E de segunda a sexta Eu bebo também É pra comemorar O fim de semana que vem Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Segura sua bucha que eu boto é pra moer Eu bebo pra dormir Segura sua bucha que eu boto é pra moer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Segura sua bucha que eu boto é pra moer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Segura sua bucha que eu boto é pra moer É esquenta coração Ao vivo Só na pisada Todo final de semana A gente vai pro bar Vamos tomando todas E não tem hora pra parar E de segunda a sexta Eu bebo também É pra comemorar O fim de semana que vem Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Segura sua bucha que eu boto é pra moer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Segura sua bucha que eu boto é pra moer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber Segura sua bucha que eu boto é pra moer Eu bebo pra dormir Acordo pra beber, segura sua bucha que eu boto é pra moer Olha a pisada, pode balançar Só no balançado não esquenta Só na pisadinha Bora balançar papá, e esquenta o coração ouviu Só na pisadinha, bora balançar Eu vou pra vaquejar, eu só penso nela A doa cancela, deixa ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela A doa cancela, deixa ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Olho pro chão e vejo o céu Anoitecer, cantou tetel Menina linda, acabou meu coração Eu meto a cara no mundão e só vi pensando nela Vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada e não derrubo o bolichão Eu tô sofrendo nas ondas do meu sertão Soltei cavalo, peguei a cela, espola Peguei minha boiada e a cachaça toda hora Vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada É esquenta, papai É esquenta, coração, ouvir Essa é pra tocar nos paredões Só não balançar É de vinil dos teclados Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Olho o pochão e vejo o céu Anoiteceu, cantou tetel Menina linda, acabou meu coração Vou meter a cara no mundão e só penso nela Vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, não derrubo o boi no chão Eu tô sofrendo nas ondas do meu sertão Soltei cavalo, perdi a cela, espora Beiji minha boiada e a cachaça por da hora Vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada, só penso nela Abro a cancela, vejo ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, vaqueiro da noitada Foi de balança E é pra tocar nos paredores, papai Quem quiser copiar, pode copiar que é sucesso Bora balançar com esquenta o coração ao vivo A rocha de vinil não está claro Pode tocar nos paredores, não quer sucesso Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher Que beleza de mulher Ela é assim Tchurururu, 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 tchurururu Linda pra mim Tchurururu, tchurururu, tchurururu Mas é assim Tchurururu, tchurururu, tchurururu Linda pra mim Tchurururu, tchurururu, tchururururu E dois pra lá e dois pra cá Dois quente no coração, outro em bom Com o olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijar Com o olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijar Mas é assim, tchurururu, tchurururu Linda pra mim, tchurururu, tchurururu Mas é assim, tchurururu, tchurururu Linda pra mim, tchurururu, tchurururu Se lhe pergunto onde eu posso lhe encontrar um dia Não responde, vira as costas Se lhe pergunto onde eu posso lhe encontrar um dia Não responde, vira as costas Mas é assim, tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher Ela é assim Me dá pra mim Mas é assim Me dá pra mim Com o olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijar Com o olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijar Mas é assim Tchurururu, tchurururu, tchururururu Lenta pra mim Tchurururu, tchurururu, tchururururu Mas é assim Tchurururu, tchurururu, tchurururu Lenta pra mim Tchurururu, tchurururu, tchururururu Só no chiado da chinela assim, ó Tch, tch, oh Se lhe perguntam onde eu posso lhe encontrar O dia não responde, vira as costas Se lhe perguntam onde eu posso lhe encontrar O dia não responde, vira as costas Mas é assim Tchurururu, tchurururu, tchurururu Me dá pra mim Tchurururu, tchurururu, tchurururu Mas é assim Tchurururu, tchurururu, tchurururu Me dá pra mim Tchurururu, tchurururu Tchurururu Esquenta o coração ao vivo na pisadinha, moçada É isso aí, se você bebe no copo Eu só bebo é do litrão É de vinil dos teclados Hoje eu vou tomar o pó Hoje vou encher a cara Vou sair com a mulherade Só volto de madrugada Hoje eu vou tomar o pó Hoje vou encher a cara Vou sair com a mulherade Só volto de madrugada É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de barra Por isso agora eu bebo fumo e canto Choro, quanto mais ela me implora Volto pra mesa de barra É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de barra Por isso agora eu bebo fumo e canto Choro, quanto mais ela me implora Volto pra mesa de barra E nada é fácil, mas eu não quero mudar Só vou parar de beber Quando a cachaça acabar Eu bebo, 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 bebo É de muitão Parei de beber no copo Só bebo é no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de barra Por isso agora eu bebo fumo e canto Choro, quanto mais ela me implora Volto pra mesa de barra É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de barra Por isso agora eu bebo fumo e canto Choro, quanto mais ela me implora Volto pra mesa de barra Esquenta o coração Arrocha de vininho Oi Oi, balança Olha a pisada Pisada do esquema Hoje eu vou tomar um porre Hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherade Só volto de madrugada Hoje eu vou tomar um porre Hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherade Só volto de madrugada É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de barra Por isso agora eu bebo fumo e canto Choro, quanto mais ela me implora Volto pra mesa de barra É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de barra Por isso agora eu bebo fumo e canto Choro, quanto mais ela me implora Volto pra mesa de barra E nada é fácil, mas eu não quero mudar Só vou parar de beber quando a cachaça acabar Eu bebo, bebo, bebo Bebendo litrão Para de beber no copo Só beba no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de barra Por isso agora eu bebo fumo e canto Choro, quanto mais ela me implora Volto pra mesa de barra É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de barra Por isso agora eu bebo fumo e canto Choro, quanto mais ela me implora Volto pra mesa de barra E essa vai pra todos corações apaixonados Esquenta o coração ao vivo pra você dançar e se apaixonar Você me amou, mas foi adolescente demais Você complicou a vida desse pobre rapaz Mas agora eu preciso me acostumar Viver sem os teus carinhos todo dia Sinto muito tua família, não quis aceitar Você tem mesma idade que a minha filha Estou indo embora Que nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei minha bagagem no lugar Estou indo embora Que nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei minha bagagem no lugar Esquenta o coração ao vivo Pode balançar que é sucesso Você me amou, mas foi adolescente demais Você complicou a vida desse pobre rapaz Mas agora eu preciso me acostumar Viver sem os teus carinhos todo dia Sinto muito tua família Sinto muito tua família, não quis aceitar Você tem mesma idade que a minha filha Você tem mesma idade que a minha filha Estou indo embora Que nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei essa bagagem no lugar Estou indo embora Que nessa casa só você pode ficar A nossa história A nossa história Levarei essa bagagem no lugar Esquenta o coração ao vivo pra você dançar É trem bom Essa aí papá Esquenta o coração também é pisadinha pra vocês É trem bom Eu sei que você fala por aí que não Dura que é de pedra o seu coração Vai na madrugada vem me procurar Eu era só o lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só o lance e uma distração Eu era só o lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada Tu viu que tava errada Tá desesperada Pode balançar Esquenta o coração ao vivo Só na pisadinha Música Música